Olá pessoal, tudo bom? O nosso preparo de hoje é bolo de laranja. Vamos usar três ovos, uma colher pequena de açafrão, meia xícara de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de suco puro de laranja, três xícaras de farinha de trigo. Estou usando aqui xícaras de 300 ml. Vamos colocar os ingredientes no liquidificador para bater, menos a farinha de trigo. Depois de batido no liquidificador, coloque uma travessa para acrescentar a farinha de trigo. Farinha de trigo com fermento, então não precisa usar fermento, que a farinha já tem. Depois da massa pronta, virar em uma forma untada com óleo. A consistência do meu bolo ficou essa aqui. Coloco na forma e levo ao forno, 180 graus, já pré-aquecido. Pessoal, o nosso bolo já está prontinho. Agora é só desenformar. Super fofinho. Pessoal, olha como está fofinho. Super fofinho. Super fofinho. Super fofinho. E até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.